Gente, hoje eu tô aqui pra reagir a vídeos satisfatórios de robótos que eu encontrei nessa conta aqui do TikTok Que é Noob Sapiens, acho que é isso Gente, tem cada vídeo satisfatório aqui que eu vou mostrar pra vocês aqui Então, eu já vou mostrar o primeiro Gente, faz um som muito satisfatório, então apenas observem É mel isso, se eu não me engano Eu odeio mel, mas olha isso, gente Olha essa perfeição Uma coisa que me agonia é que não escorreu muito do lado do braço dele Mas, de resto, gente, olha que satisfatório E são vídeos assim que a gente vai ver hoje, gente Então já deixa o seu like e vamos ver o próximo, gente Sério, tem muito vídeo satisfatório aqui Socorro Olha isso, é slime Aí tem vários slimes coloridas Gente, isso aqui parece o quê? Gelatina Gelatina de massa verde Gelatina... Qual que era a primeira mesmo? Ó, gelatina de blueberry Eu nem sei se existe gelatina de blueberry, gente Mas é muito... parece muito bom Me dá vontade de comer Agora, slime colorido Gente, eu amo arco-íris É uma slime colorida Esse aqui é o mais... eu acho que é o mais satisfatório por enquanto pra mim Comentem aí qual que vocês vão achar o mais satisfatório Então assistam até o final Olha isso, gente É muito bom Sério Juro Esse aqui é do meu favorito porque é colorido E pra quem não sabe, eu amo coisa colorida Vamos ver o que temos agora Água Nossa, gente Gente, esse aqui é bom Parece que ele tá dando um copo, gente Né? Um copo... mas não aparece o copo Mas parece que ele tá dando copo Ok, agora me deu um pouco de agonia Olha, parece água com gás Gente, me deu um pouco de agonia Porque parece que ele tá se afogando Então... não foi tão satisfatório pra mim Então os aqui são meio estranhos, sabe? Que eu não acho tão satisfatório assim Mas depende Ó, tipo, até aqui tava de boa Parecia que ele tava numa piscina Mas depois começa a me dar muita agonia Vamos ver o próximo Lava... não... esse aqui... Olha, gente Com essa pausada aqui Já parece que vai ser muito satisfatório Vamos ver Gente, olha o barulhinho de lava Derretendo o noob ali Gente, olha isso Gente, parece que tava pegando fogo É muito satisfatório o barulhinho assim Hum... Eu não sei se é todo mundo que vai entender As minhas ideias aqui Mas eu tô achando muito satisfatório isso, gente Olha Tô vendo até de novo aqui Nossa, o barulhinho é a melhor coisa que tem Tá, vamos pro próximo Pera É o... 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 o bicho azul lá de Rainbow Friends É o Bruno, gente Eles tão ali de boa numa mesinha Com uma torta de blueberry E um suco de blueberry E o que que vai acontecer? Ah, o Blue pediu mais Então eles... Vamos ter... Gente É tipo uma... É tipo uma geleia Achei satisfatório Tirando a parte que tá escorrendo nas pernas deles, né, gente Ele fica meio nojento, sabe? Mas fora isso Foi muito satisfatório, eu achei Não, assim Eu vou dar... Vou dar 7 de 10 pra esse De nota Porque assim Achei meio... Meio... Meio pegajoso Meio nojento O fato de tá caindo a geleia ali neles Então... Não, não, não Esse aqui eu não achei tão satisfatório O melhor é os comentários Soblogs em 2040 Roblox em 2... 3.500 O outro ali só Só um pouquinho, gente Bem pouquinho Imagina, né Nem precisava de tudo isso Coca-Cola Nossa, esse aqui tem cara que vai ser bom, hein Eu gosto de Coca-Cola Disse ele O outro também gosta Gente É bom Mas eu tô achando ruim Porque ele não... É tipo, se ele fosse igual a água Que a gente viu Que a água ela tava bem de boa Mas esse aqui ele tá parecendo Que ele tava com uma textura Um pouco mais pegajosa Não sei Parece mel Aquele mel era satisfatório Mas esse aqui Por ser a Coca Que eu pensar que parece mel Ficou agoniante Eu não achei tão satisfatório, não Mas eu vou dar um 8 de 10 Como nota pra esse vídeo Do nada O Bluey virou um tapetão Um tapete E tá dançando, gente Ok, né Esse aqui eu não acho tão satisfatório Porque eu só acho mais bonito, assim Mas parando pra pensar É meio estranho Bolso próximo O que é isso? Areia? Areia, gente Nossa Tá satisfatório? Olha o barulhinho O barulhinho que é bom, né O barulhinho de areia Tá, mas não vai parar, não Moço, para Pelo amor de Deus Nossa Se fosse mais um pouquinho assim, gente Eu já ia ficar com agonia Nossa, mas é muito bom o barulhinho Parece muita aveia, gente Aveia, grãos Não sei Essas coisas Gostei desse Vou dar 9 barra 10 E o povo ali Tudo falando de Do Robloxos 2100 Meu Deus Imagina, né Será que o Robloxos vai estar assim, gente? Não sei Olha O Nobe tá na chuva Gente, quando eu falo Nobe Não quer dizer que eu tô chamando ele de Nobe É só por causa da skin mesmo No que é uma... A gente chama esse skin de Nobe Enfim Tem gente que não sabe Meu Deus Olha, ele tem um mini Nobe Que fofinho Agora que eu vou preparar Olha o chão, gente Que satisfactório Olha as gotas caindo assim Muito bom E se vocês verem Elas também batem no guarda-chuva Gostei, hein? Gostei Vamos ver Doce Esse é bala, gente É tipo bala Nossa, parece... Eu acho que se fosse mais colorido Eu ia gostar mais Se fosse, tipo, todos bem coloridos Assim, Bearcruits Que eu gosto bastante de coisa colorida Mas o barulhinho é muito bom, gente Ó É muito bom Nossa, amei, amei O que é isso? O Bluey de novo Tá caindo água nele, gente O legal é que ele tá no mapa Meu Deus Como é que será que ele consegue fazer isso? Ele tá tomando... Aqui, ó De acordo com a legenda do criador O Bluey tá tomando banho no lobby do jogo E é sobre isso Cuidado, qualquer dia vocês podem entrar no Rainbow Friends E tá o Bluey de novo Tomando um banho, gente E agora Você pode fazer... Chovendo tacos Nossa Essa música é muito Roblox Eu não sei se eu vou conseguir pôr no vídeo Mas é muito Roblox Gente, muito satisfatório Gostei, gostei O que é isso? O que é isso, gente? Que nojo É o bicho do Doors O olho lá É o Sick, né? Ai, gente Eu consegui levar um susto de um vídeo Que era pra ser satisfatório Por isso que eu não jogo esses jogos, gente Você tá aqui No vídeo satisfatório eu já levei susto Não, não, não gostei Não achei satisfatório 5 de 10 Tá, slime Temos mais slime Agora é slime com glitter Tá chovendo Gente, esse é o meu favorito agora Olha as cores bem certinhas Ai, é com glitter, gente Nossa 10 barra 10 100 barra 10 Nossa, agora foi muito satisfatório Aqueceu meu coração essa, gente Porque ele colocou bastante slime Nossa, amei, amei Vamos ver o próximo Chovendo Chovendo Robux Gente, olha como quebra E faz barulhinho Nossa, muito satisfatório esse E ele tá tipo numa piscina Gente, olha só Nossa, esse aqui 10 barra 10 também E agora lá no fundo começou a chover o dinheirinho, literalmente Os comentários Tá chovendo Robux? Eu quero, hein? Muito bom Também quero, gente Imagina eu sair chamando Robux por aí Ia sair catando É isso Uma banheira de noob, gente Como assim? Gente, que coisa estranha Eu sou obloxiano os bebês Meu Deus Achei estranho Mas eu achei legal Porque, tipo, na vida real Misturado com oblox Amei Chocolate Nossa, esse aqui eu fiz um vídeo Tava todo mundo achando que era outra coisa Mas é chocolate, gente Olha os potes de Nutella Eu postei um short no YouTube Todo mundo ficou achando que era outra coisa E eu disse que eu queria comer Mas eu queria comer Porque parece chocolate Quer dizer, parece não É chocolate Dá vontade de comer Muito bom Muito bom Sorvete Nossa, que satisfatório Nossa, me diz que vai cair um de morango Morango, por favor Morango, morango, morango Morango Não, por favor Tem que cair um de morango Ah, caiu de morango, gente Nossa, muito satisfatório Os negócios quebrando a casquinha Cair um de sorvete Nossa Esse eu gostei Esse eu amei, gente Nossa, muito bom Nossa, dá vontade de comer De pegar, assim, uma boletinha dessas e água Comer, ainda mais esse calor Lava Ok Mas agora são bolas de lava Ah, tá caindo Lava do céu É 8 barra 10 Ele ficou feliz O nome ficou feliz Isso que importa Gente, achei bonitinho Mas não achei tão satisfatório, não Prefiro aquele que a lava escorria mais devagar Com neve Oh, esse foi bom, hein, gente Esse Olha, parece aquelas areia Aquelas areia, gente Esqueci o nome Mas muito bom Olha o jeito que a neve se espalha Nossa, muito bom Agora tá ficando cada vez melhor, gente Vamos lá Ah, agora ele tá colocando os seguidores É cookie O outro com chapéu de... Nossa, gente Muito satisfatório O outro que os lava Ok Esse aqui não foi tão satisfatório Gente Vamos ver mais Que isso Espaguete Tá, esse eu achei nojento Ah, o moranguinho Achei fofo Ah, achei fofo Neve de novo Ah, esse eu gosto Esse eu gosto Da neve eu gosto Vamos lá ver o que tem mais aqui Money Dinheiro Ai, gente Eu vendo dinheiro Gostei Ai, que skin fofinha Que isso Ai, são ursinhos Gente O outro com hambúrguer Meu Deus E o hambúrguer se desmontou inteiro É, isso Não gostei muito não Gente, é muito viciante Ficou vendo Piano Gente O barulho do piano Cai na cabeça da menina Pizza Olha o jeito que a pizza Cai no chão Muito bom Pirulito Ok O que vai ser O que vai ter mais Ó, só esse Vamos lá Árvore de Natal Nossa, o barulho que faz de pinheiro Ok Nossa, o jeito que o Papai Noel Ele é tipo todo molengo Ali, gente Cai Presentes Uh O barulhinho que tá fazendo Na skin da pessoa é muito bom Slime verde Nossa, gente Esse é bom O que mais Pirulito de bengala Esse assim Esse eu achei mais um som É, satisfatório Do que o vídeo em si Esse aqui também Eu não achei tanto Porque não Não, não Não sei, gente Parece que sei lá Não sei explicar O que é isso? Ó, emoji Nossa, que bonitinhos Gente Esse eu achei muito bonito Ó, esse Isso sim que é satisfatório Porque bate na skin E o negócio sai meio desse jeito Gente, eu não sei Aqui a água E eu acho que acabou Não Tem mais Tem mais Eu acho que esse é o último vídeo da conta Confete Era disso que eu tava falando Coisa colorida Mais chocolate Olha, a gente Dá vontade de tomar Cupcakes Nossa, que fome Gente Agora acabamos Gente Maratonamos Todos os vídeos da conta Aqui Tem uns outros aqui Mas não é Dessas coisas de satisfatório Mas, pessoal Eu quero saber Qual aí vocês acharam O mais satisfatório De todos esses aqui Se vocês quiserem ver mais O nome da conta Tá aí na tela Pra vocês Eu gostei de vários Mas o que eu achei mais satisfatório Foi o da slime Com glitter O do chocolate Gente, eu acho muito satisfatório O do Robux Com certeza É, acho que foram esses O do Robux Eu achei muito satisfatório Gente Mas, pessoal Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Não esquece de deixar Se inscrever aqui no canal Ou se inscrever aqui no canal Ou se inscrever Com o de Pando Quando for comprar Robux Ou Premium É isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau A nova coleção Tchau, tchau 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 Tchau